Galera, antes de começar o vídeo, eu quero dar um recado pra vocês muito rápido Dia 9 do 4, agora, domingo, lá no Ibirapuera, teremos um encontro de inscritos, isso mesmo Eu, Gustavo, Memo Play, Peixetro, cara, toda a galera aí vai chegar lá O Iago, mano, vai ter uma galera muito firmeza, o Deco Todo mundo vai tá lá no Ibirapuera, às 3 da tarde, às 15 horas, lá no Ibirapuera No mesmo local que a gente teve na última vez, na Oca E de lá, às 17 horas, nós vamos pra Marquise do Ibirapuera Onde eu e o Zeva, lá da ESPN, lá da ESL, vamos narrar ao vivo algumas partidas de Clash Royale com vocês É isso daí, vai ser como se vocês estivessem no torneio que nós estamos transmitindo Nós vamos narrar a sua partida lá, ao vivo, como a gente faz na ESPN Então, não vacila, se você é de São Paulo, cola no Ibirapuera, às 15 horas, domingo, beleza? Beleza? Então é isso, nos vemos lá, é nóis, vamos pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu acordei e falei, vamos trollar na Batalha de Clãs Quero 16 lendárias E aí eu tô na minha conta principal aqui, já avisei a galera e falei, quero batalhar com 16 lendárias E vamos trollar tudo Então vamos lá, vou chamar aqui Batalha de Clãs e quero fazer uma trollagem muito top Vamos ver quem vai chegar junto pra batalhar comigo aqui na Batalha de Clãs, usando só lendárias São 16 lendárias e vamos lá, quem vai ser é o Saulo Beleza, já mandei um joinha ali pro Saulo E vamos com tudo, molecote Vamos começar a trollagem, vamos montar Eu tô com o Dragão Infernal Eita, barril de gobras, tronco, tronco Mano Mano, será que a gente pegou um cara, uma dupla que quer trollar? Esses ucranianos querem trollar a gente, mano? Os trolls sendo troll... os trolladores sendo trollados, mano Não pode Não pode, então vamos tentar reverter isso daí Vou com o cemitério lá em cima Cara, vamos chegar junto, mano Se eles querem trollar, eles vão ser trollados, mano Então vamos lá, vamos com... Ai, caraca, não tenho Zap na mão, não tenho tronco, não tenho nada Zap não é lendária, né? Zap não é lendária Tronco tá longe, beleza Então vai assim mesmo Vamos tentar dar dano lá dessa forma Ele colocou Mineiro lá, muito bom Vai ajudar com os Lava Pups Vamos ver se a gente leva bastante lá Tá levando muito Beleza, mano, show de bola 1.400, quase empatamos ali na trollagem Ai, caraca, mano Esses caras tão trollando a gente, mano Cemitério pra cima de novo Vamos lá com o cemitério Tentar levar aquela torre da esquerda, mano Joguei meu tronco ali Ele jogou o tronco dele também Boa Beleza, vamos tirar bastante Vamos derrubar Vamos levar Levamos Boa, mano Boa, mano Boa, show de bola Bandidinho ali ainda Deu um dano lá na torre principal Show de bola 1x0 para os trolladores das 16 lendárias Ih, lá vem Barril de Goblins de novo, mano Não tenho nada pra... Ai, caraca Segura, segura Segura, segura Você é louco, mano Mais Barril Jesus Seguramos um pouco É Ai, ai, beleza Vamos lá Vamos aqui, Dragão Infernal Atrás do Lava Hound dele E vamos com... Ai, caraca Eu preciso de tronco, mano Tronco, tronco, tronco Não tem Beleza Vamos, vamos, vamos Bandida, vamos de bandida Vamos de bandida A gente vai chegar lá em cima É, mas vai bater lá nos esqueletinhos, mano Os esqueletinhos atrapalhando Cara, eu preciso do tronco Pra derrubar aqueles esqueletos, mano Vai, 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 vai Boa Ai Ah, beleza Tá Beleza, tá bom Não, vamos Não demos muito Mas tiramos um pouquinho ali 1700 Beleza Vamos tentar trollar até o final aí Só com lendária 16 lendárias nessa tela Vamos lá Dessa tela, mano Então vamos... Ai Estamos sendo trollados Estamos sendo trollados, mano Dragão Infernal 16 lendárias aqui Nos decks E vamos pra cima, mano Vamos pra cima Que esse cara tá muito troll, mano Você é louco Não tô gostando não Dessa trollagem deles, não Vamos lá Agora eu vou botar aqui, ó Outro Dragão Infernal Pra tentar torrar tudo Se chegar na torre Já era, moleque Se chegar na... Vamos de tronco Tronco, tronco, tronco Vai, Goblins Vai, Goblins Morre, morre, morre Boa, mano Chega, chega, dragão Chega... Ai, torre inferno Beleza Vamos derrubar essa torre Ai, caraca Não deu certo Vai, bandida Vai, bandida Vai, bandida É Beleza Tá com 700 Vamos de cemitério lá em cima Agora, galera Nossa, moleque Eles vão derrubar aqui também, mano Eles vão derrubar aqui também Ai, caramba Nossa, mais um Vamos derrubar lá em cima Vamos lá Dois cemitério Dois cemitério Levamos Levamos Levaram também Levaram também Agora, vamos lá Olha os esqueletinhos dando dano, moleque Vamos de bandida Quero bandida Quero bandida Quero bandida Vai, tronco Tronco Derruba ali o Goblin Vamos de bandida Agora, eu quero finalizar com bandida, mano Eu quero finalizar com a bandida, mano Vamos lá, bandida Vai, finalizar, mano Finalizar Vai, caraca Vai, caraca Vai dar, vai dar, vai dar, moleque Eles não vão dar certo Não vai conseguir segurar, não Vamos levar Vamos levar Levamos Ah, levamos Ops 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 Levamos, mano Levamos Vamos mandar aqui outra carinha Chorinho Chorinho pra ele Chorinho pra ele, moleque Agora uma risadinha de leve É isso aí, moleques Conseguimos trollar os trolladores É, os trolladores de Barril de Goblins e Foguetão E conseguimos ali Uma vitória muito top, molecada Esse foi o deck que eu usei aqui, ó Princesa Mais tronco Mais É, bandida Mais lava hound Mais dragão infernal É, mago elétrico Cemitério E também o mago de gelo, galera Foi isso aí, galera Conseguimos finalizar aí Os trolladores Conseguimos levar essa batalha E foi isso que aconteceu Nessa batalha troll Então é isso, galera Se vocês querem mais trolladas Deixa aqui embaixo Qual a trollagem que eu posso fazer Nessa batalha de clãs com os inscritos É, então É isso aí Vamos lá Deixa o seu comentário aqui embaixo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Porque é isso aí Estamos chegando a 500 mil inscritos Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui! E hoje nóis que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Pique vida Pique vida